Fala, eu sou Alexandre Matias, começando mais uma edição do meu programa semanal de entrevistas, bom saber, e se você tá chegando agora, peço pra que se inscreva no canal e aperte o sininho, sempre tem dois vídeos por dia aqui no meu canal, e hoje eu tenho o enorme prazer de receber meu amigo e chapa, Cadão Volpato, diretamente do Brasil, né, ele que tava em Nova York. Fala, Cadão, como é que estão as coisas? Oi, fala Matias, tudo bem? Tudo certo, né? Na medida do possível. Aquele tudo certo retórico, né, que a gente fala só pra... Ah, beleza. Na medida do possível. Da porta pra dentro, tudo certo, né? Pelo menos a parte que me toca dessa situação e tu tá... Cara, não sei que você tá hipercabeludo, é um cabelo pandêmico isso aí, tá muito bom. É um cabelo pandêmico e o bigode é 2021, não sei quanto tempo dura, tô aqui experimentando, enquanto eu mesmo aguento esse bigode. Tá bom, tá bom. Mas é isso, tá quase dois meses no Brasil, veio passar essa temporada aí, né? Desde que você se mudou pra Nova York, foi janeiro de 2019, você não tinha voltado? Não, não, você voltou pra fazer o Show do Feliz, né? É verdade. É, eu voltei em duas ocasiões, eu voltei no final, eu fui pra lá em janeiro de 2019, no dia 9, eu acho, voltei pra cá no final do ano, fiquei com a família, etc., e depois retornei em março pra fazer o baile da Ilha Fiscal, que foi aquele show do Fellini, que trouxe o Covid pra São Paulo e eu diria, diria mais, trouxe até para o Brasil. Com gente vindo de Londres, gente vindo de Nova York. Vamos contar essa história desde o começo aí, porque távamos lá, nós trabalhando no Centro Cultural São Paulo, até 2018, quando você recebeu essa possibilidade de virar um, não é um cidadão novairoquino ainda, mas tá lá, dandy novairoquino. Conta como foi a tua chegada em Nova York, em janeiro de 2019, ao mesmo tempo que o Brasil caía aí no fundo, poço sem fundo Bolsonaro, você conseguia ver isso à distância, ao mesmo tempo que estava se acostumando com a cidade, que é uma cidade histórica pra você, né? Em termos pessoais, sentimentais. A única cidade do mundo que eu queria morar, na verdade, era Nova York, nunca me passou pela cabeça. Aliás, eu achei que nunca fosse morar em outro lugar. Eu nasci em São Paulo, nasci no Ipiranga, lembra? E achava que não ia sair daqui. Mas aí a Dani, minha mulher, recebeu uma proposta pra trabalhar numa empresa lá. A Dani é uma alta executiva, ela é, de fato, o gênio da família. E ela foi pra lá, levando a família toda. Fomos de Malicuia, eu, ela, meus dois filhos menores. E chegamos na cidade de Baixo de Neve, eu me lembro bem disso, porque foi no dia 9 de janeiro, começou a cair uma certa neve. No começo foi meio difícil, porque a gente chegou num dia, no dia seguinte os meninos tinham que ir pra escola. Já, cacete. Então, digamos que os primeiros meses em Nova York foram meses de adaptação com a escola e com a vida de quatro pessoas juntas, no mesmo lugar, vivendo sem esses auxiliares que a gente costuma ter no Brasil. A gente, pelo menos, tinha. E foi uma situação difícil, no primeiro momento, mas, olha, foi um barato. Eu adoro Nova York, eu comecei a gostar mais de Nova York, inclusive, por estar morando lá. É uma cidade para pessoas mais duras, vai por mim, mas quem mora em São Paulo sabe disso. É uma cidade difícil, no primeiro momento, mas uma cidade com, você imagina, com um leque de coisas interessantes acontecendo. Eles têm até um termo para isso, que é o FOMO, se não me engano, Fear of Missing Out, que é uma coisa engraçada. Eu senti isso, mas como eu sou um cara de família, no princípio a balada não é o meu principal programa, eu diria que eu me diverti na medida do possível. E eu vi coisas muito interessantes, andei por todos os museus imagináveis, foi uma vida tão intensa que parecia que 2019 tinha significado uns 10 anos da minha vida. O que é uma coisa incrível, porque eu sou uma pessoa idosa. Ou seja, eu estou mais velhinho. Grupo de risco do coronavírus, não é? Grupo de risco total. Mas, além desse passeio meio normal, você vai lá e vai para os museus, tem a vida cultural, tem todo um aspecto pessoal teu. Eu queria que tu falasse um pouco das tuas peregrinações por lugares que você queria conhecer de Nova York, e não necessariamente, ah, é um museu, enfim, aquele bar que tocou, o hotel. Você fez assim? Não, é porque eu sou... Assim, a primeira vez que eu estive em Nova York foi em 1990, com o Thomas. Nós fomos tocar em Nova York, que já é uma coisa excepcional. Nós fomos tocar em um evento chamado New Music Seminar, que era um evento de grupos independentes do mundo todo. A gente foi com uma galera de São Paulo e, na verdade, fomos só eu e ele, porque nossos companheiros não conseguiram embarcar. Eu já contei isso para você, né? Eles foram embarcaros. Aham, aham. É. Tiveram visto negado, né? Eles tiveram. Nós não, nós fomos lá com visto de turista, eu e o Thomas. Chegamos lá, compramos uma bateria eletrônica, uma Dermatix, naturalmente, uma guitarra e uma gaita. E, assim, nós nos apresentamos no Kenneth Castaway, que é um lugar lendário da Bleakery Street, lá no Village, um lugar que eu fiz questão de visitar muitas vezes agora, só para passar em frente, porque a coisa curiosa é que eu morava muito perto dali agora. Eu morava no West Village. E, cara, foi muito divertido. Nesse sentido, parte da peregrinação foi o Kenneth Castaway, que é um lugar onde já tocaram, sei lá, Pat Smith, Yoko Ono, esse tipo de coisa barata. E a gente tinha essa ligação, eu e o Thomas, na nossa memória afetiva, acho que é a coisa que mais pesa sempre que a gente conversa. É muito sobre essa ocasião em que estivemos lá, eu e ele, numa cidade incandescente, porque, na verdade, estava pegando fogo, era um verão dos mais intensos que você pode imaginar. E, ao mesmo tempo, a gente esteve lá vendo todas aquelas bandas tocando por toda a cidade, sabe? Os caras do The La Soul, por exemplo, estavam no nosso hotel. No nosso hotel, não, porque a gente ficou num buraco. Mas eles estavam ali próximos e a gente circulou com eles. Até rolou... A gente não teve um contato muito pessoal, mas foi um barato, só de ver os caras assim. A gente conheceu, a gente viu muita gente boa e muita gente independente, legal. Foi uma experiência muito importante para a gente. Quanto tempo lá? Nós ficamos, nessa ocasião, nós ficamos, acho que, 15 dias, talvez 20 dias. Para mim foi importante, porque eu gamei na cidade, sabe? Foi ali. Era uma cidade para a qual eu sempre queria voltar, e voltei muitas vezes ao longo do tempo. Mas, dessa vez que eu fiquei, eu, de certa forma, recuperei um pouco daquilo que eu tinha vivido há tantos e tantos anos, mas fui também ao lar de alguns escritores que eu admiro, que passaram por lá. Um deles é o Josef Brodsky, que é um poeta russo, um poeta que foi excomungado pela burocracia russa, pelo Brezhnev. Não, acho que antes até do Brezhnev. Ele foi mandado para a Sibéria por... chamado de parasita social. Ele passou alguns meses na Sibéria e ele disse que foi o tempo mais feliz da vida dele. O Brodsky era prêmio Nobel e ele morava muito perto da minha casa. Então, eu fui até lá, numa espécie de peregrinação. Também fui ao lar de um cara que você devia ler, que você vai gostar muito, chamado Dovlatov. Dovlatov é um autor russo. Tem um filme sobre ele, muito bom também, russo, chamado Dovlatov. E esse cara, ele passou a vida toda... Ele era um escritor cômico, um escritor muito... Tinha dois metros de altura, um urso. Ele passou a vida inteira na... Quando ele foi para os Estados Unidos, para a Nova Iorque, ele migrou, conseguiu migrar, ele conseguiu publicar dez livros ao longo do tempo. E aí morreu, teve um infarte. Aliás, o Brodsky, que era amigo dele, os dois infartaram em épocas diferentes. E o Brodsky morava no Queens. Então, teve uma manhã gelada da minha vida em 2019 aqui em Nova Iorque, ali em Nova Iorque, em que eu peguei um trem e fui para um lugar muito distante, que era o Queens, para conhecer a Dovlatov. Foi tão legal. Porque o Queens é meio caído, né? E eu cheguei num lugar que era sem um monte de prédios. Falei, puta, o cara era tão grande que ele não caberia aqui. Tão engraçado. E aí descobri a rua Dovlatov. Fiquei muito feliz. E eu vivi aventuras desse tipo, sabe? Fui para o Brooklyn, fui ver as coisas do Brooklyn. Meus filhos estudam na mesma escola que formou os Strokes. O que é um bom sinal. Meu filho está gravando um disco. Olha só! Eu estou no calões do pé. Veja só, né? Demais. Então, eu vivi coisas muito... Fui ver a Pat Smith algumas vezes. Não fui ver ela tocar. Eu fui ver ela falar. Foi muito legal. Não me confia. Foi em outro lugar legal. Fui ver algumas coisas de jazz que eu gosto muito. Fui num clubinho perto de casa chamada Smalls, que é um lugarzinho apertado nos bancos de madeira. Fica todo mundo lá pré-Covid, né? Agora nunca mais. Eu fiquei assim, postado nas costas do pianista, que é o dono do lugar. E assim por diante. Esse tipo de coisa de aventura que Nova York proporciona, sabe? Muitas domésticas, mas muito importantes para mim, sabe? Mais que tudo, eu escrevi para caramba. Escrevi muito. E, ao mesmo tempo, você está com o teu curso de leitura. Qual é o nome do curso mesmo? Dovlatov. Escreve assim. D-O-V-L-A-T-O-V, de vaca. Dovlatov. Eu perguntei sobre o teu curso, que você continua dando agora de forma remota. Ah, só no meu curso. Ah, o meu curso é... Nossa, eu achei que você estava falando o nome do russo. Não, não. Chama-se Ler e Escrever. Ler e Escrever, com cada um volpado. Eu já estou na nona edição. Eu comecei aqui, eu comecei lá, em Nova York. Um curso imaginado por WhatsApp, um grupo fechado de WhatsApp. eu faço um podcast semanal com um livro que eu adoro, com um escritor que eu admiro. E, a partir daí, proponho alguns exercícios, corrijo esses exercícios, faço comentários, e vamos em frente. Está na nona edição já. Nada em vídeo, nada simultâneo, vai no tempo do WhatsApp mesmo. Eu só falo. Demais. Eu falo, gravo e passo para as pessoas. E as pessoas ouvem quando querem, isso que é legal. Aham, claro. Então, eu tenho essa voz aveludada, que Deus me deu, entendeu? Isso provoca um efeito muito sensacional. Agora diz, Cadão, você foi para Nova York entre várias pequenas tripes para o passado. Você tinha acabado de lançar o A Sombra dos Viadutos em Flor, que fala do seu período pré-Feline. Ao mesmo tempo, o Matheus da Nada-Nada começou a fazer a Caixa, que, no fim, você veio, no começo de 2020, fazer o lançamento. E agora você está lançando esse livro mais recente, Espíritos de Carros Quebrados, que também é sobre esse período. Eu queria que você falasse um pouco dessa incursão no teu passado, começo dos anos 80, enfim, a partir desses três lançamentos. A Sombra dos Viadutos em Flor é um livro, talvez seja o meu melhor livro, porque ele precisou de uma embocadura especial, porque, como é uma memória, então é tudo verdade, do meu ponto de vista. Eu sou um autor de ficção. Para mim, eu precisei de um tratamento diferente, sabe? Para algumas questões da minha vida, que tinham acontecido há 40 anos, para pessoas das quais eu tratava no livro, para amigos, enfim, é o tipo de solução que eu tive que inventar, que, para mim, era absolutamente nova. E é um livro muito importante para mim, é um livro que, de certa forma, encerra a contabilidade do Fellini, casualmente ela se encerra com o disco, que veio na sequência, e, para mim, também uma encerra com um pouco essa coisa de música. Foi um livro, me surpreendeu, porque, assim, eu acho que a reação das pessoas foi, e ele foi finalista do Jabuti, na categoria Biografias, o que me deixou muito feliz, porque, veja você, um autobiógrafo, não é? Justiça. Mas foi muito legal esse livro, foi um livro incrível de escrever, escrevi em 2016, antes de ir para o Centro Cultural, antes dessas coisas todas, foi um livro escrito entre São Paulo e Lisboa, porque eu finalizei o livro em Lisboa, porque eu estava lá, e isso está no livro, essa passagem por lá, e, de certa forma, também é uma coisa um pouco enganosa para os fãs do Feline, porque é um livro que é sobre cada um Volpato vivendo a sua história com o Feline, e não a história do Feline, você entende? Sim. Eu preferi fazer assim, porque eu sempre acho que quando você se coloca numa coisa de uma forma sua, só sua, é quando essa coisa pode funcionar, sabe? Pode ser relevante para alguém. Na real é isso, eu acho que a experiência é muito importante. Se eu for contar a história do Feline, a história do Feline está toda na internet. Tem, assim, é impressionante, você pode ir a qualquer lugar e achar a história do Feline. É uma coisa que não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer a minha... Mesmo porque seria injusto falar de uma história do Feline sem um conhecimento de causa, porque eu era o Volpato do Feline, mas eu não era o cara que conhecia a história do rock em São Paulo. Não era. Era um cara, aliás, um cara apaça a história. Então, faz sentido. E o disco é uma caixa luxuosíssima, uma coisa espantosa, porque não reúne só sobras, ele reúne material, de verdade. Eu acho que tem uma postura ali no Feline, num material elegantésimo, bonito, e com o jeito que a gente sempre foi. Quer dizer, essa coisa lo-fi que a gente tinha, parece que essa caixa é a encarnação luxuosa luxuosa desse lo-fi que a gente representou, entendeu? Total, total. Eu gosto demais daquilo lá, gosto demais. E tem um disco ali, com uma capa que nós fizemos agora, fizemos para isso, o desenho que eu fiz, como sempre foi. Total. Uma cor diferente, o azul, que combina com o vermelho, com o amarelo, e com o verde, que é uma coisa na qual a gente sempre pensou. Sim, sim. E também teve o show. Então, eu acho que o livro... E teve o show, que é como eu te falei, o Baile da Ilha Fiscal. A gente tocou numa situação quase... Pô, foi incrível, né? Você estava lá, né? Estava. Para mim, foi uma coisa muito... Foi uma espécie de despedida mesmo. Eu não tivesse falado isso, porque todo mundo fala... Desde o começo, ela até do período. Até a próxima vez. Já começou assim, né? Mas eu vejo o que foi, sabe? Acho que nós estamos vivendo uma situação única, em termos de humanidade. Essa situação única não permite shows. Nesse momento. Nós não fazemos live. Não rola. Eu diria que talvez tenha sido a última apresentação do Felino, mas eu fico muito orgulhoso de que tenha sido dessa forma. porque foi um show empolgante. Não foi das coisas mais lindas, tecnicamente, mas isso é engraçado, porque o Felino sempre foi assim. Acho que foi uma coisa feita com garra, você entendeu? Acho que a gente estava num astral de... Pô, que incrível que a gente está aqui, que vocês estão aqui, essas 800 pessoas que estavam ali. Eu me senti... Nossa, me senti de imorso. e acho que é assim que vale, sabe? Foi muito legal. Foi o meu segundo show do Felino. Eu tinha te falado que o primeiro show do Felino que eu vi foi aquele em 2016, seis meses antes da gente estar no Centro Cultural São Paulo. Aquelas coisas. Você vê duas ocasiões engraçadas que você viu. Pois é, pois é. Que coisa, né? Acho muito engraçado. O Felino, as apresentações do Felino costumam despertar esse tipo de reação única. Teve gente que, sei lá, conheceu a mulher, a futura esposa no show do Felino, já ouvia essas histórias, sabe? Demais. Ou então, sei lá, gente que começou a gostar do Felino porque viu o show. O que é engraçado, porque a gente tinha uma reputação de fazer shows horríveis. Os shows do Felino são o que são, né? Assim como os discos e assim como tudo que a gente gravou. a gente tem senso de humor e aí é assim que a gente leva as coisas. E tem esse livro, afinal, que se chama Espíritos de Carros Quebrados. Você vê ao contrário, é? Não, dá para ver aqui. Dá para ver. Você aparece torto, mas para quem está assistindo, está certo. Estou muito feliz com esse livro. É um livro que não tem nada a ver com música. Ou tem. Na verdade, é uma história de velhas amizades, de velhos amigos chegando, batendo nos 60 anos, meus amigos e encarando essas coisas da vida que você tem que bater o olho no retrovisor para usar uma linguagem adequada ao livro. Ou então, tem um personagem que foi, um médico, que diz o seguinte, melhor não abrir o capô. Depois que você abre o capô, aí não tem volta. Isso é uma frase real, ouvido de um amigo muito, muito querido e que, de certa forma, permeou essa história toda. E ele é baseado muito em coisas que são coisas pop, sabe? Por exemplo, sei lá, mangás do Jiru Taniguchi, um cara que eu admiro demais, o Homem que Passeia. E eu me baseei em algumas sugestões dele. Me baseei também... É um livro totalmente de ficção, ou seja, nesse sentido, é o oposto do A Sombra dos Viadutos em Flor, porque é um livro voltado para a criação. Então, alguns personagens têm a ver, por exemplo, com a vida do fotógrafo Robert Frank, que fez Os Americanos, os aspectos biográficos dele. E o outro, por exemplo, é baseado em coisas que eu ouvi num documentário antigo do Chris Marquer chamado Saint-Soleil, Sem Sol, em que a coisa se passa, boa parte dela, no Japão. E as coisas que aparecem no Japão, entre elas, o título do livro Espíritos de Carros Quebrados, eu achei tão absurdamente legais que eu precisava colocá-las em algum lugar. Espíritos de Carros Quebrados é assim. Os japoneses do século XX têm uma ligação com os objetos que é uma ligação quase mística. E também com algumas coisas. Dizem que os japoneses paravam num sinal vermelho para eles, aliás, num sinal verde para eles na travessia de pedestres e não iam em frente. Por quê? Para deixar passar os espíritos dos carros quebrados. Então, os carros quebrados não são só essas pessoas que estão batendo nos 60 anos e que estão olhando para trás e estão vendo que a vida foi essa. Estão olhando para a bagunça de uma vida inteira. Na real, você vai sentir isso quando você chega lá daqui a 30 anos. Olhar para a bagunça da vida inteira. A gente, quando envelhece, começa a olhar para essas coisas. E esses personagens estão nesse momento. E um deles, eu acho que você vai gostar, porque é uma história chamada O Caso da Faixa Escondida, que é o seguinte, o sujeito que trabalhou numa revista de música nos anos 80, conheceu uma outra figura que tinha a fama de ser velhinho já naquela época e estabelece uma amizade meio instantânea, mas superficial. Até o dia em que ele precisa dessa pessoa e se move até Uruguai, onde essa pessoa está vivendo, numa cidade do Uruguai. E nessa cidade, eles não falam mais de música, porque música não só alegra, mas também entristece. Quando você levou um pé na bunda, que é a história do meu personagem, não dá para ouvir música, porque a tristeza pode ser grande demais. Então, eles estão meio que numa quarentena de música. E, ao mesmo tempo, por uma razão engraçada, eles ouvem um disco do The Zombies e descobrem que há uma faixa escondida nesse disco do The Zombies. Não, No Oddsian Oracle. Desce aí. Desce aí. No Oddsian Oracle. E eles descobrem essa faixa escondida e ela é um dos motivos dessa história, sabe? Todas as histórias, são três histórias que se interligam, são histórias de amizade e de velhos amigos que envelheceram. Basicamente, Demais. E quando você escreveu esse livro? Você deu uma congelada. Aqui também está congelado, mas já já vou. Viu irregular. Agora voltou. Você está me vendo bem? Eu estou te ouvindo, mas agora sim. Voltou? Diga, quando você escreveu. Tá bom. Tá. Esse livro eu escrevi em 2017. Eu estava no Centro Cultural São Paulo. Tá, tá. Mas você estava trabalhando lá e... Desculpa, te cortei. Não, eu não ouvi a sua pergunta. Fala. Não, não, eu te cortei. Você estava falando que eu escrevi no Centro Cultural, eu estava trabalhando lá e eu te cortei. Foi exatamente nessa época. Aí eu tentei algumas editoras, etc. E quando... Está me ouvindo? Quando eu voltei para tocar com o Fellini em março desse ano, de 2020, eu trouxe dois projetos comigo. Um deles era Espíritos de Carros Quebrados, que o editor Rodrigo Faria e Silva, que tinha montado uma nova editora chamada Faria e Silva Editora, muito legal. Eu peguei o livro na mão dele e duas, três semanas depois ele falou não, quero publicar. Entendeu? Quero publicar. E foi assim que o livro saiu, muito suavemente em plena pandemia, isso me deixou muito feliz, porque é tipo da coisa que você nunca vai ver o que vai acontecer. É o meu décimo livro. Tem carreira, é engraçado, não é? E o outro livro é uma ficção não científica, veja você, que está na mão da Todavia nesse momento. Não sei o que vai acontecer com ela, não sei se eles vão publicar, mas é o que se passa em Nova Iorque. então esse é um livro de Nova Iorque. Você escreveu lá? Eu escrevi lá. Tá, e você falou que estava escrevendo muito lá, além disso, o que mais você tem feito? Escrevendo o que mais? Eu escrevi um livro, é, eu escrevi um livro que, eu vou falar em primeira mão para você, vai sair em junho desse ano, deste ano agora, que começou como uma espécie de biografia do Pelé no tempo do Cosmos, quando ele jogou em Nova Iorque. Ele foi para lá em 75 e voltou em 77. Ele se aposentou definitivamente do futebol em Nova Iorque, no estádio dos Giants para 75 mil pessoas, abraçado pelo Mohamed Ali. Eu queria contar essa história. e, de fato, eu fui para Nova Iorque com essa ideia. Não sei se você se lembra disso. Quando eu saí do Centro Cultural, eu anunciei que eu ia para Nova Iorque para escrever um livro sobre Pelé. É este livro, só que, assim, houve um desvio de percurso no meio do caminho, porque eu começo a escrever sobre Pelé, mas é o Pelé com as coincidências todas que acontecem em Nova Iorque que são muito bizarras e que foram muito... mexeram muito comigo nesse sentido e eu tive que colocar isso no livro. Quando eu cheguei em Nova Iorque, o apartamento em que nós fomos morar, no West Village, ele era um apartamento que servia para estocar o gelo da cidade no tempo do Meatpacking, que a gente morava no Meatpacking, onde tem a área das carnes. A carne chegava pelo rio e ia para esse prédio congelado, um prédio que demorou seis meses para ser descongelado e ser transformado em um edifício de apartamentos. nesse prédio havia uma aula semi-secreta, dentro dessa sala havia um pebolinho. Acima desse pebolinho eu descobri absolutamente encantado que havia uma bandeira do New York Cosmos, um time que não joga mais nos Estados Unidos há muitos anos e que está na quarta divisão, eles estão tentando recuperar ele, mas é o time do Pelé, o time do Kinalia, o time do Beckenbauer, o time do Carlos Alberto, é esse time. Quando eu vi aquilo eu falei, não, isso é um sinal. De fato, o porteiro da escola dos meus filhos, a escola onde estudaram os strokes, como eu contei para você, é um sujeito de Montenegro, na Iugoslávia, que foi leão de chácara nos anos 70. E ele chegou para mim e falou, oh, brasileiro, eu conheci o Pelé. Aí eu falei, não. Aí ele me saca o celular e me mostra uma foto dele jovem, com o nariz achatado, ele era boxeiro, abraçado com o Pelé. E me contou a história. Ele estava numa boate em New Jersey, aí o Pelé, ele olhou para a fila e viu o Pelé na fila, com um amigo dele, que era um jogador também do New York Cosmos, em Iugoslávia, chamado Bogey. Ele botou o cara para dentro. Desde então, o Pelé ficou amigo dele. Então, toda a balada, e o Pelé foi baladeiro nos anos 70, muito, ele botava o Pelé para dentro. Eles ficaram amigos do Senhor Purov. Bom, quando essas coisas começaram a acontecer, eu falei, eu acho que eu tenho que entrar nessa história como pessoa de Nova York. Porque, além, a coisa mais engraçada da história toda é a seguinte, a primeira palavra que eu disse na vida foi Pelé. Eu tinha... Eu nasci em dezembro de 56. No final de 57, eu tinha um ano. Pelé já estava começando. Na Copa do Mundo da Suécia, em junho de 1958, eu estava falando, começando a falar. E a primeira palavra que eu disse foi dessa pessoa de 17 anos. Eu chamei Pelé. Então, Pelé, para mim, é uma pessoa absolutamente... Eu estou expulsando, mas mais que isso... Você viu Pelé jogar, né? Você viu Pelé jogar no Santos? Eu vi o Pelé jogar no dia em que minha filha nasceu. Ela nasceu no mesmo dia dos gêmeos dele, no mesmo hospital. Loucura. Então, e vi o Pelé mais uma vez pessoalmente no programa do Jô Soares. Por acaso, porque eu fui entrevistar o Jô Soares pela Veja, e aparece o Pelé. E eu fiquei paralisado. Eu não consegui me mexer. Enquanto isso, todas as modelos do pedaço foram para cima do Pelé. Então, a minha relação com o Pelé é essa, cara. Ele é o... é o Mohamed Ali para os americanos. Para mim, é isso, Pelé. Você pode falar, ah, mas o Pelé não tem esse aspecto social, político. O Pelé é negro. O Pelé jogou em ambientes hostis a vida inteira. Sofreu todos os preconceitos que você pode imaginar e começou jogando descalço com uma bola de meia em três corações. Era um garoto pauperno. Então, esse é o Pelé, entendeu? Para mim, como se só o fato de ser o Pelé fosse pouca coisa, o cara provavelmente... Ele é provavelmente o primeiro popstar negro global, até antes do Mohamed Ali. Eu não tenho dúvida disso. Ele entrava nos lugares sem passaporte nos países. E ele tem uma coisa com o Mohamed Ali. O Mohamed Ali foi amigo dele. Quando ele se despediu do futebol em 1977, o Ali estava no banco de reservas ao lado do Dondinho, o pai do Pelé. De um lado o Dondinho e acho que do outro o Henry Kissinger. A foto famosa do Pelé abraçando o Mohamed Ali, que o Bueno usa muito bem, aliás, eu adoro aquelas fotografias do Pelé beijoqueiro. Essa foto foi tirada no estádio do Giants quando o Pelé disse love, love, love para 75 mil pessoas. É o dia da despedida do Pelé. Ele chama o Mohamed Ali de meu herói, meu amigo. É uma coisa muito bonita, sabe? Eu acho que esse foi o Pelé para mim. O Pelé fez 80 anos. Eu queria que o livro saísse nos 80 anos do Pelé, mas não saiu. E aí o que acontece é o seguinte, essa história, eu adoro uma digressão, sabe? Você percebeu isso porque eu estou falando em pura digressão. E conheço, faz tempo, né, cada um? Se eu estiver falando demais, você me interrompe. Você me conhece. Mas a história engraçada é que eu comecei a falar dessa história do Pelé em Nova York, o clima de... Nova York, em 77, 75, era uma cidade muito violenta, muito suja. Havia um matador aleatório, o filho de Sam. Exatamente no verão, quando o Pelé está se despedindo do futebol, o Sam está comendo na cidade, está matando gente aleatoriamente. Havia o grande blackout, houve o grande blackout na cidade, que deu um monte de taxas. É o começo do hip-hop, né? O começo do hip-hop. O filme de Spike Lee fala do filho de Sam, também. tem várias histórias relacionadas com isso. Eu imagino que o Pelé estivesse andando pela 5ª avenida se despedindo da cidade, sabe? Foi isso que eu imaginei no livro. Mas aconteceu um seguinte fato. Eu estava no metrô na linha C levando meus filhos para a escola. E, de repente, me entra no metrô disfarçado, mas perfeitamente visível para mim, o apresentador da série Cosmos. Sabe quem é? Neil Tyson. Neil Tyson. Degrassi Tyson. Degrassi Tyson, isso. Ele entra no metrô, apresentador da série Cosmos. Lembre-se que o Pelé jogou no New York Cosmos. Ele entra e se senta do meu lado. E ele estava com um boné de beisebol enterrado na cabeça e óculos escuros. Mas, assim, visivelmente, era ele. Eu fotografei ele na saída. Tem essa foto. Isso, para mim, foi uma coisa meio... Foi uma epifania, sabe? Porque, no momento que ele sentou do meu lado, eu me lembrei imediatamente do tempo em que eu apresentava o Metrópolis em São Paulo. E eu tinha o Ibope próximo do traço sempre. Era um Ibope muito baixo. Mas, cara, eu não conseguia andar na cidade sem estar disfarçado. As pessoas me reconheciam em qualquer parte. E eu ia para a casa da minha mãe de metrô no Jabaquara com boné de beisebol e óculos escuros. igualzinho o Tyson. E isso, no livro, me leva justamente para o comecinho dos anos 90, quando eu apresentava o Metrópolis e eu começo a falar da televisão e falo da criação de uma banda que viveu um ano, produziu um disco e depois desapareceu por dez anos, que é o Funciona Sem Desaventure, do qual saiu a música Criança de Domingo gravada pelo Chico Sainz. Então, o livro sai do Degrassi Tyson no metrô e entra no Caduvo o Pato no metrô em São Paulo em 1991, querendo fazer alguma coisa depois do Fellini, porque o Fellini tinha acabado. Então, eu chamo a Estela Campos, a Estela se junta aos três restantes do Fellini, a gente produz o Funciona Sem Desavapores, que é inteiro com músicas minhas, e esse disco por um desses acasos sortilégios da vida vai parar na mão do Chico Sainz numa fita cassete da Estela que foi morar em Recife e aí vai ser a história, ele gravou Criança de Domingo. E aí são todas as conexões de crianças que acontecem depois disso, porque minha filha nasceu no domingo, as crianças do Pelé nasceram no domingo, porque eles nasceram quatro horas antes da minha filha. A música Criança de Domingo foi feita para a minha mulher na época, e ela era uma criança de domingo, e a música Criança de Domingo na mão do Chico Sainz virou uma espécie de ciranda, talvez, e ele falava uma coisa engraçada, ele morreu num domingo, e houve uma lenda urbana na época que eu só fui descobrir depois, que dizia que esta música é premonitória. Eu, sábado, vou rodar Criança de Domingo sem saber guiar Criança de Domingo. Eu, de fato, não sabia guiar. Faça chuva ao sol, amo o meu domingo. Ele morreu no domingo. É o que se dizia que essa música... Enfim, essas coisas. Então, tem todas essas lendas que estão nessa outra parte do livro que mergulha por aí e que volta para Nova York ao final depois de explorar toda a história do Funciona a Censão a Vapore e da minha vida na televisão, que é uma vida curiosa, porque, entre outras coisas da televisão, eu mandei para casa o guitarrista do polícia, que tinha ido para o Metrópolis para uma entrevista, não queria tocar. Eu falei, tá bom, você pode ir. Então, eu mandei de volta para casa o guitarrista do polícia, que é uma coisa espantosa de se fazer. tem a história da televisão, o livro... Não, continua, desculpa. O livro tem um nome engraçado. E eu pergunto... Que coisa estranha para acontecer com uma criança. Porque é a criança de domingo, porque é uma frase dita por um poeta nova-iorquino que, ao perceber que estava com Alzheimer e que estava perdendo, queimando a memória, ele percebeu que dali para frente era o fim. Então, ele escreveu assim, envelheço, que coisa estranha para acontecer com uma criança. E é assim que o livro, fazendo spoiler aqui, é assim que ele termina. Estou muito feliz com esse livro, acho que é um barato esse livro. Sai esse ano. Sai em junho, pela Numa, editora do Rio de Janeiro, que é uma ótima editora. Demais. Você falando dessas coincidências aí, você leva isso para o lado espiritual? Como é que você encara essas coisas? É muito racional? Ou tem uma coisa que eu não quero saber? Mistério? Sempre há de pintar por aí? É isso? Ó, eu diria, eu sou um sujeito de sorte. É assim que eu me vejo. Um sujeito de sorte está aberto a alguns sortilégios. Então, algumas coisas acontecem com as pessoas, com a gente. Eu acredito, eu não sei em que eu acredito, Alê, eu não... Essa ideia de Deus, por exemplo, para mim é uma coisa muito distante. Eu já fui, já fui, já fui muito devoto quando eu era pequeno, quando eu era criança. Muito devoto. Depois eu virei trotskista, então, a minha devoção era uma devoção de esquerda. Eu fui da Libellu. E aí, digamos que a minha ideia de Deus, ela é uma ideia adormecida. Eu não consigo imaginar a coisa assim, mas eu estou aberto aos mistérios. Enquanto você tem curiosidade na sua vida, sua vida vai para frente. eu quero envelhecer com curiosidade, esse é o meu barato. E a curiosidade se abre para discos voadores, se abre para... Para os mistérios, eles estão por aí. E acho que é assim que é a vida. Essas coincidências todas de Nova Iorque, para mim, elas... Eu fico muito feliz que tenha acontecido dessa forma. E, mais que isso, ter atravessado uma pandemia, pensa bem, eu estava em Nova Iorque quando o bicho pegou. Pois é, conta isso aí também. Aproveito para contar isso. Como é que foi? Eu estava lá em março. Foi exatamente assim. Eu saí do baile da Ilha Fiscal, que foi o show do Fellini. Chego em Nova Iorque e uma semana depois... Não, que uma semana depois, eu terminei o show do Fellini e no dia seguinte embarquei para Nova Iorque. Na semana seguinte, a coisa trancou totalmente. Lockdown. E aí a gente viveu momentos de intenso perigo, porque foi muito triste. não se sabia o que era essa pandemia. Então, a cidade foi devastada. Os hospitais lotaram rapidamente. Havia essa história de caminhões frigoríficos com corpos por toda parte. Uma tristeza imensa. O Nova Iorque não é um bravo, por excelência. É um bravo, aliás, um bravo que também é irado em muitas ocasiões. Fala muito alto. Mas aguenta firme. E eu acho que a cidade aguentou. Nós tivemos uma sorte. A gente conseguiu descolar um lugar em Vermont, que é um estado próximo. E fomos para lá de carro, meio que deixando a pandemia ali no retrovisor, logo ali. Eu dirigi durante cinco, seis horas, meio sem saber direito para onde a gente estava indo, com a nossa gata, que morreu em Vermont. e passamos dois meses num lugar que é um lugar de fazendas, que é um lugar de montanha, e que foi um período incrível em que a gente não saiu de casa. Imagino que todo mundo tenha passado por isso, mas no nosso caso era um lugar muito engraçado. Era meio longe de tudo mesmo, sabe? E só acompanhando as notícias. Então as notícias eram sempre ruins. O que aconteceu no Brasil, o que aconteceu em Nova Iorque e nos Estados Unidos era uma coisa devastadora. Foi assim que a gente viveu. Depois voltamos para Nova Iorque e a vida meio que ganhou essa outra normalidade, que é restaurantes com bar, com mesas para fora. A cidade ficou com uma cara diferente, sabe? Ficou meio parisiência em alguns pontos. Que loucura. Porque a gente morava na Bohemia ali no Village. Mas eu não sei como é que está agora. A gente está distante há alguns meses. Eu estou doido para voltar para ver como é que está. Mas eu imagino que os números estejam menores lá da doença. Ao contrário de São Paulo, que infelizmente está devastada. Está bravo. Está bravo. E eu queria juntar esse papo aí com o que eu estava comentando antes. Como é que você vê todo esse momento épico que a gente está atravessando à luz de transformações que têm a ver com o indivíduo? Tanto quanto a humanidade, quanto pessoa física. Como é que você... Isso é uma guerra. É uma coisa que eu fico o tempo todo frisando. A gente está passando por um evento que tem uma proporção de guerra. Embora as bombas não estejam caindo aos nossos lados, exércitos não estão entrando nas nossas casas. Pois é. Por enquanto. Eu acho assim, Alê. esquece o que aconteceu. Tudo isso aconteceu em outra era. Eu escrevi isso, inclusive. O passado é de fato, é real. O que a gente está vivendo é um momento de transformação dura. Uma transformação que eu não sei se é benéfica, na real. Não sei mesmo dizer. Acho que para algumas coisas ela é interessante. A coisa de trabalhar em casa é legal por um sentido, mas, por outro, é um esfolador de gente. Porque você está sempre à disposição. Crianças com você em casa, você não tem esse problema, mas, cara, as famílias estão se matando. É muito difícil você viver, ter uma convivência forçada com criança, com adolescente. Pô, coitados. Você imagina o que é uma criança da pandemia ou o que é um adolescente da pandemia. São seres diferentes. Esse trauma vai ficar. Eu acho que dificilmente... Você sabe que quando teve a gripe espanhola, o primeiro no carnaval, depois da gripe espanhola, foi o que gerou mais crianças no Brasil. E, curiosamente, essa pandemia não teve, pelo que vi nas estatísticas, um aumento de nascimentos no país. Então, não acho que a pandemia seja uma coisa de recolhimento astral. Sabe? Ah, que bom, estamos recolhidos. Para pessoas mais encaramujadas como eu, eu sou uma pessoa naturalmente encaramujada, não foi fim do mundo. Eu sou naturalmente assim. Mas eu te digo, é triste você ficar preso, sabe? Triste, pô. Se você é um adolescente, tinha um filho adolescente. Pô, cara, é muito triste. E acho que isso vai impactar sobre todo mundo. A humanidade daqui para frente é outra. E não acho que vai ser melhor. Não acho. Acho que nos livramos de alguns problemas. Trump é um deles. O Bolsonaro está aí. O Bolsonaro é uma figura hedionda. Todo mundo sabe disso. Mesmo as pessoas que gostam deles sabem disso. Porque não tem essa. Todo mundo já sabe a que veio essa tropa. Essa tropa é uma milícia que veio para destruir esse país. Não tenho dúvida disso. Veio para destruir. Por quê? Sabe? O fascismo tem uma ligação com a morte muito forte. Os falangistas da Guerra Civil Espanhola, os caras do Franco, gritavam, Viva la muerte! Isso não é pouca coisa. Eles se vestiam de preto porque era isso. Viva la muerte! E não se esqueça que o Garcia Lorca foi um dos primeiros caras a morrer quando estoura a Guerra Civil. Ele morre logo no começo. Por quê? Foram caçar a pessoa que era gay, que era artista, que era poeta, e que tinha uma simpatia pelos republicanos. É assim que a direita, a extrema direita, trata seus adversários. Então, não se iluda. Uma coisa que eu acho interessante nessa história toda é que o exército está pagando um mico. Essa instituição que a gente achava que era uma coisa... Havia toda uma mistificação em torno do que eles fizeram. Isso foi para o brejo. Esses caras estão correndo atrás de um soldo acrescentado de um dinheirinho do governo. É isso. Sabe? General pagando um mico. Você fica vendo isso acontecer. O encarregado da logística, o especialista em logística, é capaz de fazer a logística do supermercado, da casa dele. Dá para ver. É um bando de pateta. E isso é que eu acho assustador. Porque se essa gente é que detém o poder, cara, você acha que essa gente vai se interessar por alguma coisa que tenha a ver com cultura, com pensamento? Então, a luta continua. Eu acho que ela recrudeceu. Ela é tão grave quanto foi na ditadura. Eu vivi a ditadura. Eu vivi a infância e a juventude na ditadura. Então, esse papinho de que era bom ter um exército dando ordem na mercearia, isso é mentira. E eu acho que muita coisa ruim ainda está por vir. Porque, ao mesmo tempo, eu também não vejo uma oposição real. Mas não tem uma coisa também que é uma chaga que o Brasil tinha que encarar? Porque Bolsonaro está aí desde sempre. E a gente finge que democracia racial, país tropical, parece que essas coisas... A anistia foi feita para um lado e para o outro. A gente precisava olhar e encarar o Brasil que a gente tem hoje, pelo menos, 25% de pessoas que apoiam o presidente, não importa o que ele fizer, que são 25% de idiotas ou são 25% de filhas a puta. Eu acho que é isso que a gente está vivendo. Eu acho que é uma mistura dos dois. Pensa no Bolsonaro, no Bolsominion que você conhece. Eu acho, Alê, acabou esse papo de conversinha. Não tem mais conversa. Você não doutrina um Bolsominion. Você usa a lei enquanto der. Porque é o seguinte, esses caras vieram para quebrar. Não tem essa de patriotismo. Você viu até onde vai o patriotismo do exército? Claro. Quando as pessoas estão morrendo sem ar no Amazonas, cadê o patriotismo dos caras? Mandaram um avião cargueiro treinar nos Estados Unidos em plena pandemia. Agora? Só volta em fevereiro. Cadê a vontade? Eles são antivacina. A terra para eles é quadrada, não é? Então, meu, esse é o mundo que é o mundo da destruição. Para mim, é uma coisa, é o lado negro. Com perdão da expressão. Nesse sentido, a gente corre muito perigo. Se a gente quiser salvar a civilização, a gente vai ter que se entender. Nós vamos ter que nos entender. Porque nós representamos o outro lado. Agora, cara, nesse balaio, tem de tudo, né? Acho que as pessoas estão... Porra, eu não consigo entender como é que, por exemplo, nessas manobras políticas todas que estão acontecendo para eleger líderes do Senado e da Câmara, esses patetas ficam fazendo esse tipo de coisa, apoiando uns caras que têm uma folha corrida de polícia. Ah, mas isso é política. Ah, que beleza, né? Só que essa política nos levou até onde nós estamos agora. Ela nos trouxe até aqui. Se ela está errada, a gente precisa mexer nela. E eu fico pensando, pobres novas gerações, porque vai caber a elas tentar resolver o problema, porque nós não vamos dar jeito nisso, entendeu? Eu não acredito no país sob domínio desses caras. Eu não acho que temos futuro por aí, isso, entendeu? Então, se houver uma nova eleição e esses caras forem escolhidos novamente, a gente tem um problema muito sério na vida, sabe? Enquanto país. Com certeza. E você fala de que, ah, de fato, a gente não se sabe um terço do que a ditadura aprontou nesses 21 anos em que ela esteve no poder. Essa que é a verdade. Esses caras torturaram mulheres grávidas, esses caras torturaram crianças, esses caras estabeleceram a tortura como política de Estado. Então, é uma coisa muito grave em termos de humanidade. Então, imagina em termos de país. Isso tudo não foi ainda discutido. As pessoas acham que tudo bem, né? Bota um carinha lá, dá um jeito numa economia. É tudo uma questão de economia, estúpido, né? A questão é dinheiro, né? Tudo foi sempre uma questão de dinheiro. Mas não é isso. Não é esse o problema. Então, a gente vai descobrir quais são os homens de verdade daqui para frente, viu? E olha, eu acho que a gente vai ter um monte de decepções, muita decepção na vida. Eu digo de homens públicos e tudo mais, entendeu? É terrível isso, mas é o que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, principalmente nesses últimos dois anos, à medida que Bolsonaro foi botando aí a mão pesada dele para tudo quanto é lado, a gente viu aí um... Especificamente no Brasil, claro, estou falando de Bolsonaro, isso acaba... Também se reflete em outros lugares do mundo. Mas, falando especificamente do Brasil, essa questão de um... Não propriamente de um nascimento de uma nova consciência negra, mas um movimento negro cada vez mais articulado, cada vez mais com pessoas que a gente sabe quem são, pessoas que até outro dia a gente nem conhecia o nome, pessoas que tiveram sua... Claro, estão passando por isso. E aí, toda a questão do Black Lives Matter que aconteceu nos Estados Unidos, que veio para o Brasil num momento em que... Aliás, eu vi... Exatamente, vi de... E esse é um dos principais pontos do ano passado. Víde Camarote, né? 2020 foi um ano em que a consciência negra no Brasil, ou, para ir para o outro lado, a consciência decolonial, para a gente sair um pouco dessa coisa, da narrativa do homem branco, hétero, cis, etc., ganhou um peso de forma que, pelo menos o que eu vejo, não tem volta. E aí eu queria... Estou citando esse assunto para falar... Tu comentou sobre os 80 anos do Pelé. E o brasileiro é mal resolvido com o Pelé, né? A gente viu ano passado a morte do Maradona. É, Maradona. Maradona é mal resolvido. Maradona é um dos principais ícones da história da Argentina, independente do futebol ou não. E eu não sei qual a comoção de uma morte do Pelé. O Maradona é um caso à parte, o Maradona é uma figura, né? Sim, sim. Mas eu fico pensando, jogando para o Pelé, e o Brasil sempre tem essa coisa. É uma boa questão. Sempre tem essa coisa. Ah, não, porque o Pelé podia ter feito mais coisas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como você vê o Pelé dentro desse cenário atual? Eu acho assim, o Pelé é uma figura importante pelo que ela é. O Pelé é o que você falou, um atleta negro, um dos primeiros atletas negros de expressão do mundo. Quem havia antes dele? Jesse Owens, talvez. Até tinha, mas... Ou, sei lá, o Robinson, como... Não de expressão mundial. O Pelé é isso, o Pelé é muito brasileiro. O Pelé resolve conflitos. O Pelé é um cara carismático, mas é um cara que não foi para o pau em termos de racismo. Só que o Pelé levava areia na cara quando jogava na bomboneira e era chamado de macaco e ia para cima dos caras sozinho. Esse é o Pelé. O Pelé é um atleta. Acho que ele falou um monte de bobagens. Super, falou um monte de bobagens. Quem não? Quem não? Você acha que o Mohamed Ali não falava bobagem? Falou um monte. O Pelé, com essa história das criancinhas que ele vinha levando desde 69, lembra disso? Quando ele faz o milésimo gol, ele dedica o gol às criancinhas. Aí, aquela história, né? Porra, meu, mas o Brasil tem um problema sério com criança abandonada. Você não teve? É real isso. O Brasil é um país paupérrimo. O Pelé nasceu num lugar em que ele não tinha sapato. Jogava com bola de meia. Esse é o Pelé. O Pelé é o que ele é. E ele... Eu até saio dessa história do futebol em que ele... Ah, ele nos deu tantas alegrias. Agora, você é um garoto negro, você está aí em 1970 vendo a Copa do Mundo e você vê o Pelé jogando como ele joga. do jeito que ele jogou. Com valentia, com picardia, com talento. O melhor do mundo. Você não se identifica? É lógico que você vai se identificar. Você entendeu? Fala com, sei lá... Pega os caras dos Racionais, por exemplo. O que eles acham do Pelé? Porra. O Mano Brown torce para o Santos. O Mano Brown, que é símbolo da luta dos negros, torce para o Santos. E eu tenho certeza que ele tem uma relação com o Pelé. É essa a relação. Para mim, é esse o homem. Na relação com o Maradona, eu achei muito generoso do Pelé quando o Maradona morreu. Nas redes sociais, ele falou, gênio, meu amigo, uma perda. E não ficou falando em nenhum momento da briga dos dois. Porque essa briga dos dois é uma coisa... Maradona não é uma figura, né? Ele é maior que o futebol. Sempre foi, né? Maradona é maior que o futebol. Eu ainda acho que o Pelé foi melhor que o Maradona. Sempre achei. Por vários motivos. Mas não vamos entrar nisso aqui porque a gente não acaba mais. Mas eu acho o Maradona admirável. Que figura! O Che Guevara gravado, tatuado. Essa coisa de morar em Cuba. Essa coisa... É uma figura. E ele é argentino. Eu tenho uma tremenda simpatia pela argentina. Sabe que o meu primeiro romance é a história inacreditável de uma amizade instantânea entre um brasileiro e um argentino? No tempo das duas ditaduras, da ditadura brasileira e da ditadura militar argentina. Mas eu tenho uma profunda admiração por eles. E acho que o Maradona é isso, cara. É o cara que viveu a mil. Viveu a mil. O Pelé não. O Pelé era o bom sujeito. O Pelé é pai de família. O Pelé fez 80 anos. O Pelé tem essa discussão. Ele era pai de uma criança que ele não quis... De uma menina que ele não quis reconhecer. Ou o Pelé teve muitas mulheres brancas. Cara, é uma pessoa. Entendeu? É um ser humano que... Um ser humano, na minha opinião, espantoso. E que fez muito pelo Brasil nesse sentido. Porque se você tem o Pelé, você tem o João Gilberto. São dois. O João Gilberto é o Pelé da música, na minha opinião. Você entendeu? Essa correlação são gênios que estão acima da gente. Você tem o Pelé aqui. Ele é de uma genialidade que é imbatível. É a vida. E ele é brasileiro. Olha que sorte. Você entendeu? É assim que eu vejo. Acho que as questões raciais são questões, são demandas muito antigas e que tinham que explodir de uma forma violenta. Não havia outra forma. Isso não só no Brasil. Nos Estados Unidos também. Você não pode viver a vida inteira como escravo, cara. É só isso. As pessoas é uma explosão natural, compreensível e que ainda não se resolveu. Ela vai estar aí, faz parte da nossa vida e vai continuar. É com isso que a gente tem que conviver. Nós, brancos, eu, branco, hétero, morador de Nova York, acho incrível que eu tenha um espaço para publicar meus livros ainda, porque a demanda é outra. Claro. Esse é o mundo agora. E é justo. E voltando agora para Nova York, quais os planos? Bom, eu volto para Nova York. Meus filhos estudam lá. Eu tenho filhos em idade escolar ainda. Eu imagino que eles vão terminar a escola lá. eu penso em viver ainda mais algum tempo lá, mais alguns anos, se possível, porque tem sido possível. e quero escrever um livro lá sobre uma infância e uma juventude na ditadura. É isso que eu quero escrever. Eu quero escrever sobre isso, não só na minha história, mas na história de uma pessoa que cresceu e que foi jovem na ditadura. Porque você pensa bem, foram 21 anos. Porque a ditadura é isso, é um assunto ainda não descoberto, ela está aí presente na nossa vida diariamente. Sim. O ídolo do cara é um dos maiores torturadores da Ustra, que era um dos maiores torturadores da ditadura, o ídolo do Bolsonaro. A Dilma está aí viva, torturada aos 23 anos. Está cheio de gente. O Gabeira está vivo. A ditadura é uma coisa que está aqui. Os militares ocupam 3 mil cargos do governo. Você vê que a coisa é essa. É a coisa verde-oliva. Então, eu quero falar de como foi viver como criança e como jovem até 1985. Porque o A Sombra dos Viadutos em Flor conta um pouco dessa história, que é a história do Fellini nesse período. Eu quero escrever sobre isso. É um romance. Eu vou começar a escrever quando eu chegar lá. Estou fazendo umas anotações e acho que vou passar o ano dedicado a isso, dedicado ao meu curso. Eu tenho esse curso que dá para fazer por a distância e que é legal. E meus planos são esses. Não tenho nenhum plano de música. Música, então, teoricamente, o Fellini realmente encerrou os trabalhos em fevereiro de 2020. Eu acho que sim, porque o Thomas, ele, inclusive, lançou... Acho que não. O Thomas lançou um disco dos Gilbertos agora, dos Gilbertos. Ele teve um desastre, uma vida muito ruim agora, recentemente. Isso, eu vi. Está se recuperando disso. Ele é meu amigo, meu grande amigo, mas a gente tem essa ponte no meio, que a gente está tentando estabelecer entre Londres e Nova Iorque. É bizarro, né? Os dois caras do Fellini que moram em continentes opostos. Não sei como resolver essa equação. Certamente o Thomas vai para a minha casa um dia, vai me visitar. Um dia isso vai acontecer. Espero que essa pandemia termine um dia, para que isso aconteça. Termina, termina. Vamos esperar. Cadão, demais o papo. Bom falar contigo. Infelizmente, através das tecnologias digitais, mas, pelo menos, felizmente, é assim que a gente consegue se ver. Queria poder te dar um abraço aí, mas vai ter que ficar para depois da vacina. Foi ótimo falar com você, viu? E, desculpa, falei demais, né? A lei da economia, né? Não, estou entrevistado. Tu que é ex-entrevistador, fica com a nóia de falar muito. Não, não. Agora você está do outro lado, tem que falar muito. Me mandou um furo aqui, meu. Demais. Cadão, vamos mandar um contato aí. Muito obrigado, tá? E boa volta, vamos falando. Bração, fica bem. Ótimo. Um abraço grande, tá? Até já.